Olá gente, bem-vindo, parabenizar primeiramente a procura do conhecimento, procurou até chegar aqui, procuramos conhecer algo melhor, e venho também deixar os meus agradecimentos também, me apresentar, sou morador do Rio de Janeiro, brasileiro, eu entrei, por que eu entrei dentro da empresa Genese? Eu posso falar da seguinte maneira, é uma empresa de excelente produto, ou até mesmo uma das melhores empresas com os produtos, com os seus produtos, com os nossos produtos, é isto que eu vi dentro de uma organização, de uma empresa, e eu desejo a todos, comece a conhecer o produto, conheça o produto, primeiro, procura entender, o significado do produto, tá? Ah, como que eu vou fazer isto? Nós podemos fazer isto? Primeiro passo, olhar os produtos do site, segundo passo, procuramos, procuramos profissional de cada área, exemplo, qual o melhor profissional? Vamos falar aqui, profissionais da medicina, médico, cirurgião, termatologista, e dentre os outros, capilar, procuramos, tá? Procuremos, tá? Conhecer o significado, tá? Também com os profissionais, profissionais, deixando eles, deixando eles, conhecerem ao menos, a empresa, e logo vai, né? Conhecer, a especialidade, tá? Do produto. É que eu venho fazendo, dia após dia, tá? Outro exemplo, que pode ser demonstrado e feito, levamos, levemos este produto, ou esta empresa, tá? Um salão de beleza, beleza? Ou até mesmo, para fazer uma demonstração, com os produtos, e construindo um vídeo, fazendo um vídeo, é o mais simples e bem mais fácil, em dizer, em falar, o que nós estamos fazendo. Eu estou extraordinariamente, impactado, com esta empresa, com esta empresa, primeiramente, empresa, primeiro passo, segundo passo, mais 100%, ter extraordinariamente, com os produtos, conhecendo os produtos, terceiro passo, continuando, extremamente, sem palavras, passando a informação, levanto para os profissionais, indicando outros que profissionais, como forma de exemplo, salão de beleza, tudo isto, já estamos usando o produto, levanto para as pessoas, e terceiro passo, nós automaticamente, já estamos usando o nosso produto. A ideia, partiu de nós, partiu do Arthur, partiu de uma equipe, que iniciou com esta ideia, ou com este projeto. A Gênese, é uma empresa, que eu vejo, que eu percebo, que eu olho, que eu analiso, é uma das melhores, das melhores, de todas, que eu já posso, que eu vi, porém, fazendo 1% de cada coisa, ou de cada produto, ou de cada coisa, ou até levanto para um profissional, apresentando, fazendo o vídeo, é um extraordinário bem, em si próprio, em si mesmo. E levanto ajuda, conhecimento para outras pessoas, podemos também levar o conhecimento para um conhecido, um vizinho, um parente, um irmão, uma irmã, primo. Primeiro passo, como fazer esta parafernália toda, esse monte de informação, conheça, o primeiro passo, a pura essência, da empresa Gênese. Conheça, conheça, foca, o que os produtos, traz, em bem de saúde, em bem de qualidade de vida. E logo em seguida, iremos, aos passos simples, sempre e tanto continuidade, com passos humildes e simples. Era isto, é isto que eu venho fazendo, é isto que eu venho falando, é isto que eu venho deixar para você. Vamos procurar a essência da empresa Gênese. Ninguém estará sozinho, neste caminho, como forma de exemplo, já ditado, já falado, profissionais, um só exemplo, da medicina. Pode estar, aí um só exemplo, da medicina tem vários profissionais. Tem cirurgião, tem pediatria, doenças venéricas, e tantas outras doenças. É isto. Tá bom, gente? Sejamos todos bem-vindos. A nossa empresa, nossa equipe, nosso profissionalismo. De todo o coração. Vamos multiplicar. Lembre-se, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei, andai pelo caminho, mas multiplicai. Multiplica. Show? Muito obrigado. Muito obrigado.